A situação na capital é crítica em relação à pandemia e ontem foi publicado esse decreto que começa a valer já na próxima quinta-feira com algumas medidas de restrição seguindo a orientação da nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde com algumas adequações também. Tem mudança no horário de estabelecimentos comerciais, principalmente bares e restaurantes, vão fechar às 10 horas. A gente tem até uma cartelinha aí para acompanhar ao vivo essas mudanças. Olha só, funcionários públicos vão trabalhar em esquema 50% presencial, 50% em home office. Essa medida vale por 14 dias. Shoppings também funcionando apenas com metade da capacidade até às 10 horas da noite. Deu 10 horas, fecha tudo, inclusive área de alimentação. Tem mudança também, viu Juliana? Olha só, em bares e restaurantes podem funcionar apenas com 50% da capacidade até às 10 horas da noite e sem som. Não é para ter som de nenhum tipo ali, para evitar que as pessoas falem alto, né? Que isso complica ainda mais a situação. Salões de beleza e barbearias também vão funcionar apenas com 30% da capacidade. Também vão funcionar apenas com 30% da capacidade outros locais, como academias, né? Essa mudança foi feita agora, antes podia funcionar até 50%, mas também a academia 30%, assim como templos religiosos. Só que os templos religiosos podem aumentar a quantidade de celebrações para poder evitar aí a disseminação do coronavírus. Eventos particulares, casamentos, festas, desfiles estão proibidos, viu Juliana? Aquelas festas de casamento não pode mais. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui, inclusive com o secretário municipal de governo, Andrei Azeredo, que vai dar mais detalhes sobre esse decreto para a gente. Secretário, bom dia para o senhor. Tem mudança, inclusive já começo falando, uma mudança que impacta bastante gente ali, na região da 44 também, que teve o seu horário de funcionamento reduzido, né? Só das 7 horas da manhã até a 5 da tarde, só podendo funcionar de quarta a domingo, se não me engano. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem, Patrícia, Juliana. De fato, na região da 44, o prefeito Rogério Cruz, num contato direto, com muita transparência e um diálogo cada vez mais respeitoso e sereno sobre essa questão, convidou os representantes da 44 e ontem eles entenderam a gravidade do momento, necessidade de sermos parceiros e deram um bom exemplo. Solicitaram, concordaram com a alteração de horário, abre às 7 horas da manhã, termina às 15 horas da tarde, são horários alternados que vão demandar menos impacto no transporte coletivo nos horários de pico, ou seja, já é uma ação que também reflete no transporte coletivo. Além disso, só funcionarão quartas, quintas, sextas e sábados, restringindo assim os dias onde a 44 funciona, já que lá é um grande polo de atração de pessoas de aglomeração. Além disso, todas as outras medidas visam somar esforços. Estamos todos imbuídos do mesmo propósito, sociedade, segmentos organizados, prefeitura, governos, para que nós possamos, com o distanciamento social, o isolamento daqueles que puderem, as medidas restritivas de deslocamento, vencermos a Covid. Goiânia abriu nos últimos 50 dias mais de 60 novos leitos. Ocorre que isso tem um limite. Nós estamos próximos desse limite. E a população muitas vezes acredita, é só abrir leito que eu vou estar tranquilo. Não. Infelizmente, os dados apresentados pelo secretário municipal de saúde ao prefeito Rogério Cruz evidenciam que daqueles que são internados em UTI, em torno de 40% a 50% vem a óbito, morrem pela gravidade da doença. Nós estamos gerando essa oportunidade e continuaremos, a prefeitura de Goiânia, dar a assistência e o encaminhamento devido àqueles que demandarem internação em enfermarias e UTIs. Porém, é com a contenção do contágio, com a diminuição na transmissão da doença, é que nós vamos vencer esse momento difícil. Muitos municípios goianos adotaram um lockdown, seguindo também a recomendação do Estado. Goiânia não está na situação de calamidade, está na situação crítica, mas isso não descarta um lockdown se a situação se agravar? O que nós desejamos é que haja, a partir da edição do decreto que ocorreu ontem, um maior engajamento de toda a sociedade. Nós precisamos conscientizar cada um de nós da importância do nosso papel nesse momento, tomando as medidas de prevenção necessárias para que não tenhamos um agravamento da doença. Goiânia tem tido um crescimento contínuo de novos casos. Essas medidas apresentadas ontem pelo prefeito Rogério Cruz, antes discutida com segmentos organizados, setor produtivo, sociedade civil, autoridades eclesiásticas, visa achatar esse crescimento, reduzindo assim a demanda por novos leitos, reduzindo a contaminação, novos pacientes com a doença, e assim estabilizarmos na capital o contágio, para que, num futuro muito próximo, possamos entrar na curva de declínio, de queda de transmissibilidade, e assim superarmos esse difícil momento. Um grande desafio é a questão da fiscalização. Não existe fiscal para dar conta de tudo, é quase que impossível. Essa fiscalização vai ser reforçada, já está sendo feita. Como está funcionando? No último final de semana, vocês assistiram e vocês repercutiram várias ações que a Prefeitura de Goiânia, liderada pelo prefeito Rogério Cruz, tomou, demonstrando a todos que nós faremos cumprir as normas que estão no decreto, todas as normas sanitárias necessárias para o momento. Foram mais de 62 autuações. Dessas, 61 arredudaram em multa ou fechamento do estabelecimento. É o Poder Público e a Prefeitura de Goiânia mostrando que está agindo com rigor, e assim continuará. É claro, que você muito bem colocou, nós não temos um fiscal para cada habitante, e nem queremos isso. Nós queremos a conscientização, o engajamento, a soma de forças, para que nós possamos juntos superar esse difícil momento, e em breve retomar as nossas atividades de uma maneira mais normal. O senhor falou de escalonamento de horário para o pessoal da região da 44. Essa medida pode ser estendida para o comércio em geral, inclusive está na nota técnica, a orientação desse escalonamento. Ontem a gente esteve em um terminal de ônibus lotado lá na Praça A. É uma situação preocupante, o usuário que usa o transporte coletivo. O que vai ser feito para esse usuário? A Prefeitura de Goiânia, com essas ações, já tomou duas medidas que impactam direto no transporte coletivo. Com um home office de 50% dos servidores municipais, que são no total na faixa de 50 mil servidores no município de Goiânia, nós já diminuiremos a demanda por transporte coletivo. Com a alteração dos horários de abertura e encerramento, bem como de funcionamento das lojas e shoppings da região da 44, também reduziremos a demanda por transporte coletivo. E esperamos que o setor produtivo, que o patrão que tem um empregado, todos aqueles que têm pessoas que podem fazer atividades em home office, que seja delegada a eles essa possibilidade, reduzindo assim a demanda. A solução para o transporte coletivo é complexa. O transporte coletivo não é apenas responsabilidade da cidade de Goiânia, da Prefeitura de Goiânia. Ela envolve uma decisão coletiva de todos os prefeitos da região metropolitana, que são mais de 18, e do governo do Estado. Por isso, o prefeito Rogério Cruz solicitou ao presidente da CMTC que promova, num curto espaço de tempo, uma reunião com todos esses prefeitos, com o representante do governo, para que nós possamos entender como cada um está agindo e buscarmos a melhor solução para esse ponto, que é extremamente crítico. Goiânia já está fazendo a sua parte, buscando reduzir a demanda.